Num país com tão pouca comida, a alimentação para os estrangeiros é farta, para causar impressão. Tudo que o visitante vê é uma meia-verdade, como num teatro. Hoje você vai conhecer um pouco dos bastidores da nossa viagem à Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo. Um estrangeiro sempre se sentirá um estrangeiro na Coreia do Norte. Por mais tempo que passe aqui, sempre terá a impressão de estar num grande teatro, cuidadosamente ensaiado e sem espaço para improviso. Todos fazem o que o partido espera que façam, o que inclui causar boa impressão aos forasteiros. Nossos guias, os reis da proibição, tentam dizer não da maneira mais simpática possível. Estão treinados para demonstrar felicidade. Mas o que eles gostavam mesmo era da hora do almoço. Por estarem com estrangeiros, eles também tinham direito a uma refeição. Nos restaurantes não há cardápio. Serve-se o que há no dia. O que já é uma maravilha para quem só tem arroz em casa. Aqui, uma espécie de sopa com tudo dentro. Repolho, cebola, batata, pimenta, claro, e carne moída. Carne de quê? Não sei. E confesso que preferi não perguntar. Eles se esbaldavam. Nós, nem tanto. Esse é um prato típico, bem típico da Coreia do Norte. É carne de pato, um churrasco de carne de pato, com picles, pepino. Isso aqui é um molho de soja e um molho de vinagre. E eles comem tudo isso acompanhado de uma água ardente de cereais, que é bem fraquinha. E é bom. É bom. O banquete faz nossos amigos terem um certo sono durante a tarde. Pudera. Um deles sempre passava a noite acordado na porta do hotel para não perder um movimento nosso. O hotel onde ficamos em Pyongyang é um hotel antigo, mas grande, com quartos grandes, tudo razoavelmente confortável, embora caro. A gente nunca soube exatamente qual é a diária, porque o pacote aqui, para jornalistas, inclui o hotel, mais a presença permanente dos guias. 250 euros por dia, por pessoa. E como esse aqui é um território exclusivo para estrangeiros, a gente tem coisas que os coreanos jamais teriam em casa. Como, por exemplo, TV a cabo com alguns canais internacionais. Mesmo sendo um lugar para estrangeiros, a comida do hotel é ao gosto local, inclusive no café da manhã. Isso aqui é repolho e carne. Não tenho ideia de que tipo de carne seja. Será que eu arrumo um pãozinho? Como não tem acesso a nenhuma informação do exterior, os coreanos acabam se comportando como se nada mais existisse. Alimentam o ódio aos Estados Unidos, incitado pelo governo. Mantém a disciplina sob qualquer circunstância. Sabem que um poder maior vigia suas atitudes. Será que são mesmo tão apáticos quanto parecem? Será que sabem o quanto sofrem? Ou simplesmente se acostumaram? Ou seja, se você não tem acesso a todos os caros. Ou seja, se você não tem acesso a todos os caros.